E aí pessoal, beleza? Estou de volta e desta vez temos a Black Fraude, ou quer dizer Black Friday. E como assim? Você me pergunta, como assim é Black Friday? Isso mesmo, o Mortal Kombat está disponibilizando os pacotes com desconto a partir de hoje. Hoje sendo segunda-feira, já vai ter pacotes com desconto, vamos lá. Estou aqui na página oficial do Mortal Kombat, que eles já disponibilizaram e postaram oficialmente as ofertas da Black Friday, estão começando no início do Mortal Kombat. Faça login diariamente para ganhar almas gratuitas, desconto em pacotes de personagens diamantes e especiais da Black Friday nunca visto antes. Nós temos muitas informações aqui em apenas uma postagem. Primeira coisa, você identifica aqui, está apenas começando, está no início. Isso quer dizer que os pacotes de hoje é apenas o início. Serão a semana inteira, todos os dias com pacotes novos, cada vez melhores. Aproveitem ao máximo, serão muitos pacotes. A segunda informação muito importante aqui, que eles vão dar almas gratuitas para todo mundo, é somente fazer login no jogo almas grátis. Isso é muito bom. E além disso, temos aí uma informação que eu achei que é a melhor dessa postagem. Pacotes especiais nunca visto antes, é isso mesmo. Você pode esperar que nessa Black Friday, com certeza vai ter pacotes inéditos, nunca visto antes. Com certeza vai ter aqueles pacotes que nunca veio. O ano inteiro você esperou e não saiu. Os personagens novos vão estar nessas promoções. Muito bom. Mas, além disso, pessoal, estou aqui numa conta diferente do Mortal Kombat. Porque estou aqui no Mortal Kombat, na conta da minha namorada. Isso mesmo. Ela também joga. É viciada. Mas, vamos lá. Sem perder muito tempo, que já falei muito nesse vídeo. Ela está precisando de muitos personagens, inclusive os de ouro. Vou abrir pacote aqui do Liu Kang, Círculo das Sombras. Vamos deixar a conta dela maravilhosa. E vou deixar aqui um beijo pra ela na boca. Um beijo, amor. Vamos abrir aqui. Ela me desejou sorte. Vamos abrir bastante pacotes. Vou gastar as almas dela. No Mortal Kombat. Será que vamos começar? Não começou. Não vai ser diamante, porque ela não tem nenhum personagem diamante desse pacote. Mas, se bem que agora os diamantes estão saindo com ponta. Está vendo? Essa carta ela não tinha e saiu com ponta. Agora, segundo pacote. Vamos gastar bastante almas. Ela vai evoluir muito a conta dela nessa Black Friday. Vai ficar perfeito. É apenas o início. Ela tem 22... 23k de almas. Ponta. Jackie Briggs. Personagem de ouro. Desafio. Cosplay. Deixem um like, pessoal. Estou abrindo pacotes da Black Friday. Que estão ativo. Vocês perguntam sempre nos comentários. Qual pacote deve abrir? E eu vou te dizer agora. Se a sua conta está muito no início. Muito no início mesmo. E você tem uma quantidade razoável de almas. Abra esse pacote do Ronin. Porque você vai conseguir personagens desafio. Pelo valor de 200 almas. Agora, se a sua conta está intermediária. Aí compra personagens Círculo das Sombras. Se bem que... A melhor opção, neste momento, é você guardar as suas almas para os próximos pacotes. Porque isso aqui é apenas o primeiro dia. É o início. Como foi visto ali na postagem do Twitter. Será uma semana inteira de desconto. Esses pacotes que estão agora ativos na loja. É apenas o começo. Eles colocaram os piores. Logo... Os melhores eles vão deixar para o final. Que é o final de semana sexta. Que é o dia... Dia certo da Black Friday é a sexta. O sábado e domingo. E tem a segunda cibernética. Cyber Monday. Que também vai ter pacotes. Abrindo pacotes. E o primeiro personagem diamante. A sorte dela funciona mesmo. Personagem diamante que está na Círculo das Sombras. Um personagem muito bom. Vai ser importante para a conta dela. Aumentar a coleção. E ela vai ficar com a conta muito forte. Só nessa Black Friday. Com certeza. Um beijo amor. Te amo. E agora... Sonya Blade Combat Cup. 53 milhões de ouro. E bastante almas. Esses pacotes vão ficar um dia ativo no... No Mortal Kombat. Como o Mortal Kombat reseta os pacotes às uma hora da tarde. Te Brasília. Amanhã vai ter mais pacotes na loja. Milena Perfuratriz. Milena Perfuratriz. Deixem o like pessoal. Abrindo pacotes. Círculo das Sombras. Vamos deixar no mínimo. Raiden. Deus do Trovão. No mínimo ela vai sair com todos os personagens de ouro na Fusão X. E todos os diamantes que saem em pacote. Ela vai ter um de cada. E o que ela se interessar eu vou deixar no X. Se ela tiver... Interessada em algum personagem específico. Com certeza. Ela vai ficar com esse personagem na Fusão X. Liu Kang. Punhos Flamijantes. Mais um pacote. Pacote Círculo das Sombras. Entre os três que estão na loja ativo no momento. Os três que estão com desconto. Esse tem os melhores personagens. Agora... Se você quer comprar... Fundir mais personagens de ouro. Porque está muito iniciante. Pacote Hunin. E esse outro. É só se você já tem todos os outros no X. Mas é muito difícil não ter esses dali. E eles são os piores. Os três piores... Esses aqui são os três piores personagens de Círculo das Sombras. E esses são os três melhores personagens de Círculo das Sombras. Essa aqui... Tecnicamente é a melhor equipe para montar Círculo das Sombras. E... O Quan Chi não tem Brutality ainda. Kitana. E Liu Kang tem Brutality no jogo. Ponta. Pode ser qualquer coisa. Goro. Eca. Goro não. Ainda temos 19 mil almas. Deixem um like. Com certeza... Quem aproveitou. Quem foi sábio junto ao almas. Vai conseguir dar uma evoluída muito grande na sua conta. Nessa Black Friday. Agora... Só basta você saber gastar com sabedoria. Escolha o pacote certo. Serão muitos pacotes. É apenas o início. É o primeiro dia. Como você sabe... O Mortal Kombat... Eles não lançam tudo de uma vez. Eles vão passar a lançar três pacotes por dia. Ainda tem o pacote do Exterminador. Ainda tem o pacote do Liu Kang clássico. Ainda tem muitos pacotes para sair. Esses pacotes que estão na loja agora... Esse MK11... Esse MK11... Que não estão com desconto. Veja. Está vendo esses dois pacotes? Com certeza eles também vão estar com desconto. É só aguardar. E eles vão chegar com desconto. Se você não tem os MK11... É a sua oportunidade. Qual é o personagem que você precisa mais? Qual é o personagem que você gosta mais? Qual é o personagem que você vai abrir? Deixe seu comentário. Eu... Na minha conta... Aquela minha que eu mostro no canal... Eu vou abrir personagens... Noob Saibot MK11... Liu Kang... Deus do Fogo... Ou Ren MK11... Ou Shang Tsung MK11... Só se for esses. Somente. Se for outros... Eu prefiro passar direto nessa Black Friday. Não vou comprar nada. Kung Lao... Está difícil. Não está saindo... Muitas... Muitos personagens de diamante. Mas... Com paciência... Com certeza vamos ter... Tudo desse jogo. Raiden Sombrio. Eu vou abrir... Almas aqui. Eu vou abrir pacotes... Até sair esse... Liu Kang. Vamos lá. Mais um pacote. E agora... Tânia Traiçoeira. Uma personagem muito bom. Porém... Tem melhores. Esse Liu Kang. Raiden Sombrio. Outra vez. 17.700 almas. Vai sair... Vai sair... Personagem de diamante... Ou não. E aí Mortal Kombat? Vamos lá. Canal clássico. Abrindo muitos... Abrindo muitos... Abrindo muitos pacotes... Círculo das Sombras. Tânia Traiçoeira. Mais uma personagem... E aí... Vamos lá. Ah tá, eu escutei um som, eu pensei, que isso, será que tá saindo algum áudio aí fora? Tinha algum vídeo aberto no YouTube, não sei. Tem nada tocando não. Mas é isso pessoal, personagens, Círculo das Sombras, hoje é o dia dos Círculos das Sombras. Jason, hoje é o dia dos Círculos das Sombras, e amanhã? Qual será o dia? Qual será o pacote de amanhã? Será que vai ser três pacotes por dia? É, se for três por dia, aí sim, vai ser melhor que do ano passado. Parece que eles vão fazer uma Black Friday fora do comum, melhor do que do ano passado, olha isso. Personagem diamante, Liu Kang, Círculo das Sombras. Eita, olha isso pessoal. Finalmente conseguimos o mais importante de todos, o Liu Kang. Agora sim, a conta dela tem esse personagem, um dos melhores. Esse personagem é muito bom. A coleção dela agora está... Perfeita. Vamos abrir mais três pacotes. Mais três pacotes. E aí, eu encerro esse vídeo. Pacote de Círculo das Sombras. Estarei todos os dias pessoal, postando vídeo, abrindo pacotes, para mostrar qual é o melhor, qual é a melhor opção, qual você deve investir ou não. E qual está saindo mais diamante. Vocês vão saber. Hoje, temos os pacotes e os personagens Círculo das Sombras. Se você tem interesse, sempre gostou da equipe Círculo das Sombras, essa é a sua oportunidade de ter eles na sua coleção. Outro Raiden Sombrio. E agora o último pacote. Não, mais dois. Vamos deixar em 15k de almas. Vamos deixar em 15 mil almas. Como tem de 630, dá para mais dois pacotes de 300. E aí... Amanhã, nós voltamos com outro pacote. Depois da uma da tarde, abrindo mais pacotes. Ponta. Quan Chi. Perfeito. Conseguimos um de cada nesse vídeo. É isso aí, pessoal. Um personagem de cada diamante. É a sorte da minha namorada. É a melhor do mundo. Com certeza. Te amo, amor. Funcionou a sorte dela. Saiu um personagem de diamante de cada. Fundiu muitos personagens de ouro. Com certeza. E agora, finalizamos o vídeo com 15k de almas. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Valeu. Falou. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.